A desaposentadoria atingida pelo STF avança em outras discussões. A pessoa se aposenta para também abrir, de repente, uma vaga no mercado de trabalho. A expectativa de vida e a legislação atual jogam o aposentado de volta para o mercado com um salário mais atrativo para o empregador, fechando espaços para quem está ingressando na vida laboral. A reforma da Previdência, ou melhor, a reforma no geral da Previdência, exigirá uma atenção nesse sentido sem tirar o direito de cada um. A desaposentadoria engordava o contra-cheque e não deixava de ser uma alternativa garantindo um salário, digamos, menos digno. Caiu. Além de proporcionar benefícios à área econômica do governo, permite isso. A reforma deverá impor uma mudança de cultura onde o aposentado passaria a ser uma pessoa que terá, a partir dessa condição, o direito a uma vida e uma remuneração dignas, não necessitando de uma desaposentadoria. Por isso deve ser revista. Oferta, ofertando dignidade humana para quem trabalhou por muitos anos. Isso requer também acabar com privilégios, privilégios e benesses para alguns poucos.